E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pixelzone, onde dessa vez um update da bandeira VWZ, como vocês podem ver, está prestes a ser concluída dentro de alguns momentos. Olha só como é que está bonita a bandeira VWZ. Eu não vou dar zoom não, porque eu costumo mostrar a bandeira desse espaço aqui, porque pelo tamanho dá para mostrar ela toda direitinho. O problema é essa palheta de cores aqui que atrapalha um pouquinho, mas tudo bem. Então assim, vocês podem ver que as bordas já estão concluídas, cada uma delas. Aqui, nessa parte aqui, está faltando um pouquinho dessa parte que está sendo pixelada. Só faltam essas coisinhas aqui, enquanto o resto está tudo concluído sem nenhum problema. Infelizmente, esse projeto não teve nenhum aperto como a gente estava tendo lá na bandeira do Brasil, a banderona. Infelizmente, foi tudo cautelado, foi tudo dentro do que todo mundo esperava. Embora que esse projeto tinha sido migrado para o Pixel Canvas, antes de vir para cá no Pixel Zone, Infelizmente, ocorreu tudo certo. E parabeniza todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto da VoidZil, e especialmente o idealizador desse projeto, que eu vou colocar uma foto aqui do cara que fez isso. Infelizmente, eu sou péssimo de decorar nome, gente. Eu vou deixar o nome dele aqui, para deixar como tributo a ele de ter feito essa ideia de trazer a bandeira do Brasil para cá no Pixel Zone. E tomara que isso aconteça lá na bandeira do Brasil, que está sendo limpa. Embora que a gente tenha um pouco de dificuldade lá para tirar a bandeira da Turquia, mas com o tempo a gente vai conseguindo aos poucos. Então é isso aí, galera. Esse foi o update rápido aqui da bandeira do VoidZil, que está praticamente concluída. Só faltam essas partes aqui, que estão em cinza ainda, que estão uns voidinhos ali, depois vai concluir. E só. E terminou o projeto VoidZil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude o programa de ainda mais canal, a nossa meta é chegar a 10 mil inscritos. E não se esqueça de se inscrever lá no grupo do Facebook, do Discord e lá no link da Amino de Bate-Papo. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima.